Tio 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 Aqui é o camarote dos macês Oi, camarote dos macês Oi, oi Oi, tio Nariz enfermido Tio 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 E a audição, tá melhor? Tio Bom que dá pra falar mal dele Na presença dele Já saiu alguns aqui Bom que dá pra falar mal dele na presença dele, né? Aí o povo ouvi falando que o Cristiano acha que tá brigando